Daí você consegue a grana para viajar, mas surge a dúvida. Que moeda levar? Viajar tem as partes chatas, e uma delas inclui estudar e fazer os câmbios nas fronteiras. Que pode ser suça, mas não quando você chega a fazer 12 fronteiras no atacado, como eu fiz na minha última expedição pela América do Sul. Segue as dicas! Dale! Saludos, hermanos! Devo me apresentar, eu sou o Prezi, dos canais diários do Prezi, um apaixonado por viagens, mototurismo, com sustentabilidade e tudo mais que envolve é conhecer regionalismos e culturas, viver para ser, não ter, com introspecção e solitude. Estou aqui para compartilhar tudo isso com você, seja de moto, avião, navio, atoleiro, neve, deserto, chuva, asfalto, mochilando. O importante é estar lá. Seja bem-vindo ao meu canal e solta a vinheta! Diário do Prezi.com Mas que raiz eu estou fazendo aqui num cemitério, mano? O que passa, hermano? É que também estou fazendo um vídeo sobre São Paulo. O que fazer? Dá uma olhadinha em cima aí, tem muitas dicas legais, bacanas para você. Agora eu vou conversar com o meu brother aqui um pouquinho. Bueno, hermanos, então, não deixe para a última hora essa parte chata do planejamento. É um assunto que você já deve ter pesquisado e uma hora vai precisar saber, né? Mas vou te contar pela minha experiência sobre como não tornar isso um caos. Como já disse, já viajei por todos os países na América do Sul, solo, mais de uma vez, e sempre estudo a respeito desse assunto, porque não é só levar um dinheiro, um montante e bora rodar. Já já te conto como fazer os cálculos de quanto levar, onde trocar, o que levar, mas antes vamos falar sobre como levar. Existem hoje várias formas de se levar dinheiro que não sejam em papel. E graças a Deus isso vai melhorando muito com o tempo, é o famoso dinheiro virtual, né? Eu vou falando aqui uns exemplos, mas não vou me aprofundar para não fugir do tema do vídeo aqui, senão ficaria enorme, né? Caso se interesse, você vai anotando aí e pesquise mais a fundo aqui mesmo no YouTube. Bancos. Você pode pôr o dinheiro no banco, no banco físico, e ir sacando pelos países, né? Mas não é muito viável devido às taxas e burocracias. Você precisa de uma agência para abrir a saca internacional, taxa, quase o risco de não achar agência parceira lá, etc. Nesse caso, eu iria preferir os novos bancos digitais, que na minha opinião são o futuro de todas as soluções. Por exemplo, eu tenho hoje o Banco Inter, que na época que eu fui, não tinha opção de câmbio e transferências internacionais sem taxa. Hoje, já tem. Então, esses bancos digitais estão melhorando muito. A enorme vantagem são as taxas zeros, ou quase zeros. Creio que em breve será o método mais utilizado no futuro próximo. Você pode pôr todo o seu dinheiro lá e ir sacando em qualquer caixa eletrônico pelo mundo, facilmente, sem burocracia, sem taxa, usando um simples cartão de débito ou crédito. Ou mesmo, só o celular mesmo, um sonho, né? Mas, enquanto isso, vamos a algumas outras opções. Algumas não estão viáveis assim, mas existem. Cartão de crédito internacional. Qualquer um já pode ter um, hoje em dia. É prático, seguro, mas cobra o famoso e terrível IOF de 6% para transações internacionais. E cobra o valor de câmbio da moeda do dia, do fechamento. Então, você nunca vai saber quanto vai pagar na prática mesmo, né? Isso o torna inviável para mim. Mas, sempre é bom levar, pois serve para uma emergência ali e tal. Ah, lembrei uma grande vantagem aqui do cartão de crédito internacional. É que, em muitos lugares, você pode pagar o hotel usando cartão de crédito internacional e ganha ali um desconto, né? Acaba saindo mais barato mesmo com o IOF. Essa dica também vale para o hotel, você chegar lá e perguntar para eles se eles aceitam passaporte também. Alguns dão desconto. Outra necessidade do cartão de crédito são os calções. Você pode alugar um carro lá longe e vai precisar de um calção. Sacar dinheiro com cartão de crédito? Jamais. E é desse jeito? É mesmo? E é? Porque é mesmo. Taxas, comissões, IOF, bagunça, burocracia, não. E cartão de débito também? Esquece. Outro que leva é o cartão de crédito internacional pré-pago. Que vira um cartão de débito lá, né? A diferença do anterior para aqui é que você não põe o dinheiro nele antes de sair do Brasil. Você vai em qualquer casa de câmbio aí, eles te dão um, você põe crédito e vai embora. Mas infelizmente aqui também tem o maldito IOF de 6% que você paga antecipado. Ah, mas não se esqueça. Peça cartão de crédito multimoeda. Porque se você for, por exemplo, para a Bucareste, a moeda lá eu acho que é o Léo, o RON, que é dividido em 100 bani, se não me engano. Ah, tá, esqueci. Mas se você colocou dólares aqui no Brasil nesse cartão, se ele for multimoeda, quando fizer uma compra lá, ele automaticamente converte o RON em dólar. E vai funcionar belezinha. Mesmo assim, eu levo com pouca grana. Mais para uma emergência. Mas esse tipo de cartão de crédito tem uma grande utilidade, que espero que eu nunca vou usar. Ele é mais para uma emergência, para o seguro viagem. Mas como assim? O que tem a ver o cartão de crédito com o seguro viagem? É que se Deus nos vive, você acontece um acidente lá. Nunca se sabe do financeiro. Tem hospitais por lá que cobram até 15 mil dólares a diária. Tá, mas o seguro viagem não vai pagar isso? Não. Negativo. Não é bem assim. O seguro viagem paga. Mas você pega os cupons fiscais, a nota fiscais do recibo e recebe quando você retornar ao Brasil. Aí ele te paga. Mas você precisa pagar isso lá. Pelo menos o seguro que eu já usei era assim, né? E aqui é onde entra o pré-pago. Sua família pode depositar o dinheiro aqui no Brasil. E você vai lá e paga por lá. Ela vai em uma casa de câmbio aqui, deposita e você paga lá onde estiver. Viu? Prático, né? Por isso é sempre bom levar um também. Ah, lá vai outra dica interessante. Tente colocar todos esses cartões digitais em nuvens no celular. Tem vários aplicativos hoje em dia. Muitos estabelecimentos hoje em dia já usam só o pagamento com o celular ali, né? Fica vinculado ao cartão de crédito. É um sonho. A gente apenas no futuro vai chegar com o aparelho, ter tudo num aparelho só. Isso vai ser muito bom. Não vai precisar carregar dinheiro, cartão, mala, abaco, cheque promissório. Chique de refeição, bolsa família, vale transporte, bah! Transferência internacional, TransferWise, Remessa Online, Western Union, Revolut, bancos digitais, etc. São opções. Aqui você vai poder transferir seu dinheiro da sua conta do Brasil para uma outra conta no outro país. Mas você precisa morar lá ou usar a conta de um hermano lá, né? Esses esquemas funcionam como uma ponte entre os bancos. Desde que citei hoje em 2020, eu usaria o Remessa Online e o Banco Inter. É só pesquisar aí no YouTube que você vai ver que eles ganham disparado em taxas e comparativos aí. Mas o Inter hoje já tem opção de câmbio. Está bem aprimorado isso. Antes eu não recebia, por exemplo, o AdSense no Inter. Hoje eu já recebo e foi uma maravilha, né? Ter me livrado da maldita taxa de 90 reais que o Banco Brasil me cobrava a cada 100 dólares que o YouTube me pagava por semestre ou cada 4 meses. Ah, fi... Ah, sim. Eu nunca falei quanto que eu ganho com meus vídeos aí no YouTube, né? Tipo, a cada 4, 5 meses eu recebo por volta de 100, 110 dólares. Por isso que eu digo que eu não faço vídeo por dinheiro. Não, já tinha desistido. Mesmo com tantos haters aí que odeio ouvir a verdade e tal. Então, em breve esse assunto, esse tal Banco Inter, ele vai dominar o mundo junto com o Google aí, né, mano? Tá louco, mano? E não, gente, eu não tô ganhando pra fazer nada nenhuma propaganda pra ninguém aqui, não. Eu sempre relato de fatos positivos que podem ser bons pra nós. E fatos negativos, independente dos haters, dos mimimi aí, eu exponho pra vocês aí as dicas aí. Dinheiro vivo. Sim, eis aqui a forma mais barata de se não perder dinheiro com essas taxas e impostos. Ah, mas muitos vão falar, tá doido de levar dinheiro, hein? Vão me roubar. Gente, não é assim. Você não vai pegar um montão de dinheiro e vai ficar esbanjando, ah, pra todo mundo ver. Isso é ser alvo fácil. Viajantes não é bem assim. Tem várias formas de se carregar dinheiro que o torna mais seguro. Toleiras, divida entre malas, leve em lugares seguros, dentro da moto, do carro, esconda ali. Não precisa colocar tudo dentro da carteira. E sim, é seguro. Você não vai ficar dando bobeira, como eu já disse. Fique sempre atento, esperto. Não seja roubável, entendeu? E outra, você, por onde você vai passar a dormir, as pessoas ali, os turistas, eles também estão na mesma vibe que você. Eles também estão preocupados com você. Ó, o esconde celular é um brasileiro ali, ó, o que passa? Ah, já me falaram isso uma vez lá no Chile. Ah, tomar banho é uma base de f***. Particularmente, nunca vi roubos assim por aí não, assaltos, essas coisas. Existem. Eu faço muito turismo de bater perna, então fica muito atento as molecadinhas ali e tal, né? Mas e o volume? Tá, esse sim é interessante. Levar dólar ou real? Depende se você for pra aqui, na Argentina, Uruguai, Paraguai, ou mesmo aqui no Atacama, pertinho, você pode levar só o real. É, porque se comprar dólar aqui e fazer câmbio nas fronteiras, você vai perder duas vezes no câmbio. E muito. Não faz sentido. Vou usar o meu exemplo, por exemplo, eu viajei por 12 países numa tacada só. É só aí, não rola levar real. Claro que levei real enquanto no Brasil. Mas levei dólar pelo menos volume, né? Faz canudinho, porque dólar não pode dobrar e vai escondendo ali e tal, nos lugares mais sinistros do planeta, mano. Daí nas fronteiras você vai trocando o dólar pela moeda local, em menos volume, né? Pensa, levar 400 reais uma nota só. Muito mais prático, né? Agora, fique atento quanto ao valor. Dependendo pra onde você for, quanto levar, tem que declarar na Receita Federal. Nunca tente fazer nada de jeitinho brasileiro, né, mano? Não compensa. Outra coisa que é entrar em alguns países, pesquise antes o valor mínimo que eles exigem pra lá, né? Na hora da aduana ali. No caso, por exemplo, da Europa, eles exigem, se não me engano, algo em torno de 60 euros por dia. Você vai precisar comprovar isso, que seja em dinheiro, extrato bancário, cartão. É só pesquisar isso aí. Onde fazer câmbio? Bom, aí entra a sua pesquisa antes de sair, né? Existem vários sites pra pesquisar valores de câmbio. Daí você vê se faz lá na sua cidade ou se faz na fronteira mesmo. Mas eu geralmente faço na fronteira, porque a oferta é maior, logo o preço é melhor. Tem muito da concorrência ali, todos querendo câmbio e tal. E sempre pode procurar as agências nas fronteiras também. Mas eu ando fazendo câmbio com esses caras de rua, com colete, vendendo igual vende água ali, né? Mas é seguro. Claro, a gente fica com a pulga atrás da orelha, brasileiro é sempre desconfiado. Mas, geralmente, eu fico olhando antes, vejo nas entrelinhas, desconfio bastante. Mas acabo indo lá com esses caras de rua mesmo. Porque, pensa, se eles fossem bandidos, a polícia já tinha pegado os caras ali, alguém já tinha denunciado. Outra coisa é saber se o dinheiro é falso ou não. Então, pra isso existe a internet aí, você pesquisa aí no país lá sobre notas falsas do país. Como eu já trabalhei muito em gráfica e tal, eu tenho um bom tato pra notas falsas, né? Apenas olhando e pegando no papel. Mas não estou livre disso não. Mas o mais canseiro foi lá no Suriname, cara. Foi bem intenso ali. Mas o cara foi muito honesto comigo. É aqui, ó. Lindo das fronteiras mesmo, você já pergunta também onde é que faz câmbio de seguro e tal. Os pessoal te informam. Aproveita e já faz seguro obrigatório pro país ali, né? Aeroporto. Eu costumo fugir de câmbio em aeroporto. Por quê? Eles pagam caríssimo aluguel, funcionários, impostos. Os finais de semana que os bancos estão fechados, eles aumentam mais um pouco a taxa, né? Então, acaba sendo inviável. E essa conta, quem paga é você. De tudo, se não der, eu troco o mínimo possível ali no aeroporto. E saio perguntando as pessoas que mais entendem do assunto ali onde eu vou fazer o outro câmbio, né? Os turistas que esteve ali, taxista, dentro de hotel, no Google. São bons pra isso. Enfim, na Colômbia mesmo eu fiz isso três vezes e me dei bem. Quanto levar? É relativo, porque depende de muitos fatores, de pessoa pra pessoa, né? Meus gastos não servem de base pra ninguém. Pessoal do tipo que às vezes eu como uma vez por dia, durmo em um hotel barato, durmo no mato, faço kart surfing, 30, 40 km por hora, economizo nos tours. Pra você ter uma ideia, o mundo motociclístico hoje considera um valor de 100 dólares para um mototurismo individual. Alguns chegam a dizer que o modo econômico é 150 dólares pra cada pessoa. Ah, mais ou menos, né? Mais ou menos. Para, né, mano? Por isso que eu não dito nada. E eu não gastei nem metade disso. É um assunto polêmico. Então eu digo, vai lá, faça o seu planejamento, vai viver do seu modo e a sua necessidade. Julgue o seu sucesso pelas coisas que você teve que renunciar para conseguir. Se não tem grana e não tem tempo, o que eu discordo, o povo tem muito esse negócio. E eu deixo esse vídeo aqui pra você ver. Tempo e dinheiro, a gente corre atrás. Não vai ficar fazendo vitimismo e atacando quem consegue, né? É por isso que eu sempre falo. Deixa as pessoas serem felizes com o que tem. Sem ficar julgando como ela fez aquela viagem ou como ela deve fazer aquela viagem só porque você é roots ou não. O importante é a forma como você aplica o seu dinheiro e tempo com a sua qualidade de vida. Valeu? Obrigado aí então mais uma vez. E se puder compartilhar e curtir o vídeo aí, se inscrever no canal. E vai desculpando aí se o vídeo não passou aquela proposta que você queria, né? A gente de casa faz muita pesquisa, trabalho, experiência para tentar ajudar a pessoa de ir lá de alguma forma ali, né? Às vezes não consegue, às vezes consegue. Mas não é como se diz a frase, nem Jesus agradou todo mundo, né, mano? Paciência. Mas tá aí. Obrigado mais uma vez aí. Valeu, galera. Fé em Deus, acredite nos seus propósitos, você também consegue e vamos lá. Graças, irmãos.